Fala, vequinhas, estão prontas? Deixem-se ficar aí até a vossa entrada, está bem? Está bem. Ai, ai. Estou tão nervosa. Mestre, comece. Às vezes, quando estou para a evinada, penso nos animais que eu poderia ter sido. Poderia ter sido um morcego ou um ganso. Poderia ter sido um macaco ou uma rena. Poderia ter sido um dragão ou um cavalo que puxa uma carroça. Não sou. E depois? Deixem outros ser um leão ou um cordeiro. Tenho orgulho em ser a criatura que eu sou. Fá! Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. A minha pele é suave, dou-me a quantidade de leite. Não puxo nem carroça, nem arado. Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Estou contente por dizer muu e não miau. Os meus olhos são dozes e sonhadores. A minha manteiga é rica e cremosa. Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Poderia ser uma borboleta. Elas são bonitas. Poderia ser uma barata da cidade. Poderia ser uma... Sei lá. Poderia ser um rinoceronte. Mas não sou. Não é. E então? Eu tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Tenho cornos na cabeça. O burado é minha cama. Todas as vacas deveriam ser adoradas. Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Estou contente por dizer muu e não miau. Tenho orgulho em ter um badalo como o meu pai. Não, como a minha mãe. Tenho orgulho, 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 orgulho em ser uma vaca. Eu sou pequena. Eu sou pequena.